Você dá salva e entra de novo, rapaziada. Manda um salve aí, rapaziada. Não é, parceiro, vai chorar por causa de dialogo negativo, mano. Vou começar a partida. Pode começar, mano. Quer mandar um salve aí pra alguém? Deixa você começar, mano. Mano, eu quero um salve aí, mano. Me dá um salve. Quem é tu? Eu, DBZ, mano. Salve aí, mano. Tamo junto, é nóis. É nóis, mano. Não, mas por isso você tem que gravar, né? Tá gravando, já, mano. Tá gravando? Tô. Mano, ele tá falando palavrão aí, tropa. Pode zoar, tropa. É hack, mano. Vai fazer aqui os vídeos lá fingindo ser hack. É. Mano, vamos fazer um vídeo fingindo ser desumilde, mano. Fala que ser sem skin, tá ligado? Deixa eu falar que ser sem skin, mano. Não, eu não tenho skin. Fala que eu não tenho skin. Oi, eu tô fazendo um vídeo aqui. Fala que eu não tenho skin. Fala que eu não tenho skin. Desumilde, sabe? Eu sou o Luizinho, mano. Vai ganhar um salve aqui, sabe? Aqui, bora, mano. Eu vou falar que você é sem skin, mano. Eu posso falar que você é pobre? Pode? Pode, pode, pode. Meu amor, mano. Mano, ó. Ó, brinque. Eu não consigo. Mano, você não quer skin, cara? Não, cara. Não, cara. Eu não sei falar. Eu não sei se é assim, cara. Você tem a net ou o celular? 21. Ah, claro. Oxe, mano. Oxe, mano. Oxe, mano. Solta o freio. Ó, o cara botou o vil ali. Pega o pato, mano. Pega o pato. Pega o nosso, mano. Você não tem skin, cara? Que isso? 21. Caralho, velho. Caralho, tá passando. Ô, Pivete. Olha meu dano e minha kill aí, por favor. Ó. Ah, cara. Eu quero só pôr o peito de desentido. Eu já dei um tiro no outro. É, você pode comer a kill. Não, hein. Jogou muito. Tá gravado? Tá gravado. Só não vi que você foi. Eu não fico carregando nessa merda. Nossa merda de celular. Mano, é uma revelação, mano. Tem que contratar, mano. Minha diamantinho pro meio. Eu sei que você fala assim, mano. Os contrastes do Godinho, mano. Não sei. Vai ter que parar, velho. Então, mano, agora... Mano, não. Tem que franchionar, mano. Deitei um, mano. Mano. Caraca, mano. Tu é hack, doido. Sim, mano. Finaliza. É hack, é hack. É hack? Dei dois, escapa no outro. Dei de novo. Mano, também é... Mano, também é... Que Deus, mano. Para, velho. Quem é que tá ali? Não acaba assim com 47, mano. Ah, já. Mano, minha... Você é ruim mesmo, mano. Meu Deus. Quem é que vai falar que eu não tenho skin, doido? Ai, caraca. Eu tomei. Que que eu falo? Fala, fala que eu não tenho skin. Entendo. Você não tem skin, mano. Valeu, mano. Eu tomei só um aqui. Dá pra salvar, mano. Eu tomei tropinha. Eu sou de sumir. O estalário derrubou um pobre, ó. Caraca, mano. Os caras... Os caras gostam de derrubar a pobre vuma, mano. Os caras derrubou, mano. Os caras veem um pobre... Ainda sem isso. Gelo, gachando. Não dá, velho, Maria. Eu não vou dar um aqui na minha gravação. Vocês vão ver. Mano, o pulinho de mão lá deu esse maluco. Melhor que o meu. Lá vai, Luiz. Aqui, se eu posso narrar, Luiz. Pode, 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 pode. Pode. Tá valado, Luiz. Insanamente, aqui, mano. Puxa e fala a boca. Caralho. Não dá. Não troca nunca. Mano, não dá. Boa, mano. Pessoa que tava em 2012. Deserto é só a primeira, né? Deserto é só a primeira, né? Tropa. É, só a pessoa que tava de... Pessoa que tava em... É, tinha um munco de deserto, viado. Ah, foi mal, foi, mano. Sabia. Mas eu nem usei a deserto. Pessoa que tava... Pessoa que tava em 2019 pra fazer o bugadão, mas não deu muito certo. Não deu, não, mano. Não é foda. Garena fudeu com nós quando tirou o bugadão. Olha, é a próxima vez que eu falar, mano, aí cês me xingam, tá, mano? Mano, vai se foder. Beleza, mano. É certo aí, né? Olha, não falei, viu? Ah, eu ia dar pra não ter falado. Tá bom, então tu não pode falar nem mal, né? Qual vai ser o título do vídeo, mano? Vou falar os... Tá bom. O título do vídeo vai ser os caras falarem que eu não tenho esquema. Não, não quer que seja dos mil de menos que eu, não seja, viado. Gobi um, mano. Caraca, velho. Olha esses caras, hein? Gobi dois, mano. Mano, esse cara é muito ruim. Eu sou ruim, mano. Fala que eu sou ruim, mano. Gobi um. Só for a minha kill, mano. Meu Deus, mano. Acaba do outro, mano. Para, mano. Fala mano, pô. Meu Deus, eu ia falar gay. Pô, mano. Só fala mano, velho. Caraca, você vai falar outra coisa, não? Eu também gosto, viado. O meu Deus, o placenta e cai nem pra falar. Tomei da esquerda. Não, ele cai e fica quieto, viado. Vem lá. Ele tá por aqui, mano. Ele tá por aqui, ele tá por aqui. Confia, confia na call. Confia na call, ele tá por aqui. Vai vendo, tropa. Passou ali o Pati Crow, não sei o que. Aqui, ó. Ah, não. Você pode pegar no beijo do ratinho mesmo? Vai lá, tropa. Olha ali o Pati Crow. Não sei o que ele tá fazendo. Não sei o que. Vai lá, ele está preto. Meu Deus, mano. Está preto, assista o robote. Vai lá, vai cá. Vai lá, mano. Mô, 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 mô. Mô, 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 mô. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, essa... Ah, não, não, não. Ave Maria, isso. Vou contratar, vou contratar. Contratinho. Laude V. Mô, tá ligado um projetinho? Laude V. Chora. Ô, mas não, porra, 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 porra. Mano, olha esse cara aqui, mano. Sem skin, olha esse cara aqui. Ah, não, que... Cadê, cadê seu skin? Ô, mano, essa manute aí, o cara demonstra skin, mano. É verdade, mano. Ô, mano, como é que eu vou fazer? Não sei se nem eu tenho skin, mano. Pois é, mano. Olha esse meu skin, mano. Sem skin, mano. Meu Deus, que teamio. Aí, eu tô fazendo um vídeo aqui, tá ligado, mãe? Então, seu skin, a bonita sua vez. Olha, essa manu... Posso ser machista que você, mãe? Vai, vai, vai. Olha, mano, ruim, mulher. Mulher não sabe jogar, não, doido. Caramba, esse cara é muito ruim, vai ser louco. Salva. Meu Deus, mano. Olha esse cara sem skin não cai, mano. Só cai, mano. Olha essa menina aqui, mano. Não sabe ruxar, mano. Nossa, olha o papo meio aqui, mano. Tem que ser menina pra papar meio aqui, mano. Tem Deus, tem Deus. Ruxar não, Deus. Tem cara embaixo, mano. Tem cara embaixo, mano. Tá nós dois deitados de quatro... Não, mentira. Deus do peito, ignorante, não, mano. As ideias... Vai ser, mano. Vai, amanhã mesmo. Vai ser o primeiro que eu vou postar. Os caras falaram que eu era ruim e eu xinguei eles. Vai, mano. Não, eu vou ficar apertado com você, mano. Mano. Ô, que é como vocês falam que eu sou um pobre aí, sem skin? Mano, você é pobre, doido. Você é um pobre, doido. Amanhã vai sair no canal assim, ó. Me xingaram e... Os caras é mó desumilde, eu amassei ele, tropa. Cara, por que você não para de jogar, mano? Você é pobre, doido. Você não tem skin, não. Caralho. Ô, mas é isso aí, não é desumildade, velho. Eu tô só gravando vídeo só, não tô fazendo um... Ah, meu Deus. Os caras são complexos da vida, só no gás? Cadê os caras, doido? Mobile? Vive no gás, vai morrer. Quer ver, ó. Vive no gás, vai morrer. Ah, nossa senhora. Os caras têm muita ciência, é muito vivo. Mobile. Eu sou falido. Alguém me dá ajuda aqui, na moralzinha? Olha, mano. Olha, eu tô pensando. Ah, mano, eu tô na moral aqui. Pô, mano, eu dou da mina, velho. É muito ruim, mano. Meu Deus, horríveis. Pô, mano, eu dou da mina, velho. Vocês estão atirando, mano. Mataram a mina, velho. Isso é horrível. 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 Mano, eu não sei se você pode errar aqui, mano. Isso é horrível. Isso é horrível, meu Deus. Cuidado, mano. Vocês são horríveis. Cara, na moral, vai se fuder. Calma aí, calma. Fica aqui a feitoral. Agora é sério, mano. Vou jogar sério, vai jogar sério. Vai se fuder, caralho. Quem, mano? Você não tem skin, mano. Eu não tenho, pelo menos a blusa, mano. Ah, e essa... Olha o meu peitoral cheio de tatuagem, filho. Você não tem tatuagem? Ah, é bem gay, né, mano? Eu não, mano. Eu não tenho que dançar. A minha barba, mano. Você tem a barba, mano? Você não tem a barba, né? Mano, eu tenho um chifre. Você tem chifre, mano? Então fica de boa, mano. Não fala comigo, não. Não tem chifre, não, mano. Você tá ficando gay? Sai fora de chifre, mano. Tá doida? Os caras só saem eu, mano. Olha os caras falando de chifre. Granada, mano. Qual foi? Você tá ficando gay, mano? Ah, um viado. Quem que tá tocando granada? Caralho, mano. Seu ou não? Seu ou não? Ah, deixa eu finalizar, não. Ah, mano. Tive que jogar de puta pra não tomar das colas pra morrer pro cara da frente, velho. Pô, que você tá ficando granada? Você tá ficando granada. Isso, Ripe. Quê? Pô, foi meio insano agora ali, gente. Por que eu sei, pai, que você tá ficando granada? Ai, trapa do meu... Do meu daqui, eu vou puxar... Ai, eu ia falar que ia puxar uma mulher que já puxou duas, então nem vamos discutir, né, mano? Quem puxou duas? Não, pô. É dois de doze. Pode puxar. É dois de doze. Mano, vai ficar um peitoral do caral. Vou jogar sério agora, mano. Pra ganhar essa porra lá. Bora, mano. Vou jogar sério. Tropinho, salve pra todo mundo que tá participando do vídeo aí, mano. Tamo junto, tropinho. Calma aí, calma aí. Muito obrigado. Acabou de começar e nós já tá perdendo de quatro, mano. Ah, vai se fuder. Eu não sei jogar isso aqui, não, tropa. Eu tô na conta... Eu tô na conta do meu primo, mano. Eu hackeei a conta do meu primo, tá ligado? Não vem salvar, não, mano. Você vai morrer, mano, tá ligado? Olha as costas, mano. Você vai morrer, mano. Ah, mano, tem cinco negros, um de cada lado. Eu falei, mano. Você é ruim, não. Você vai morrer, mano. Paralho, o cara tá falando, mano, de propósito, fiado. Que nojo. Para, mano. Eu tava tentando falar. Tava tentando não falar, mas aí esse cara fica... Não, sim. Tu sim. Será que o outro cara fica... Não, mano. Não é, mano. Caralho, louco, xé. Ah, mano, você é ruim, você vem muito soltar. Mano, bora, mano. Bora, mano. Joga esse jogo de... Bora jogar sério, tropa. Bora jogar sério. Tem que dar um sem pai, não, velho. O que já quer até melhor? Na moral mesmo, velho. Eu quero ganhar, doido. Eu nunca ganhei uma partida gravando. Minha vida é triste, mano. Claro que você é ruim. Pois é, mano. É foda, tá ligado? Não tem skin. Ah, é foda. Vocês são pobres. Eu vou pedir... Eu vou pedir um skin pro Lula, mano. Ele ajuda os pobres. Ah, vai sim. Quem é que tá tendo deserto, fiado? Não pode deserto. Eu sou o primeiro a cair sempre, mano. Vou deixar um like pra todo mundo, velho. Não pode deserto, Cleio. Se o cara tá pirado, ele faz bala. Eu não posso nem dar ver, velho. O cara só finaliza, hein, velho. Vai, deu. Tá acabando a cabeça daí? Tá, tá quase acabando. Quer mandar um salve pro VG, irmão? Meu Deus, atravessou meu giro. Slide, já. Alguém gambou aí pra você ir abrir a tela? Ô, vou derrubar dois, vou derrubar dois tropos. Se liga, se liga. Como é fácil derrubar dois caras? Deus, um creme de escape, li, fiado. Meu Deus, cara. Acho que não dava pra entrar no ruizão. Ó, rapaziada. Papo reto aqui. Hein, bagulho louco aqui, ó. Rapo reto pra vocês. Manda um salve aí pro vídeo, mano. Na moral mesmo. O nome do meu canal é Luiz Henrique TV, beleza? Vou lançar o vídeo lá amanhã. Tem capa de sempre, tô com marcado, se não é marcado. Ah, agora cê dá capa agora, hein? Tem dois comigo? Ah, tem dois comigo? Tem ele, hein? Já me recuado, velho. Tira só um, cara. Tira no marcado. Já era, não. Já perdeu, já. Capa no de trás. Ah, mano, não vale águia não, véi. Meu Deus, cara. Encerra o VG, tropa. Encerra o VG, encerra o VG. Caralho, regra básica. Encerra o VG, tropinha. É, mano. Cês são horríveis, mano. Que pariu. Fala, tropa. Pera, o Raio tá aí. Tamo junto, é nóis. É nóis, tropa. Vai tomar essa sala. Ó, falou aí, tropa. Valeu. O nome é o canal é Luiz Henrique TV, beleza? Vou postar lá, é nóis. Muito obrigado aí. É, mano. Salve pra cês tudo aí, mano. Amo cês. Tamo junto. É isso, tropa. Deixa o like no vídeo, mano. Se inscreva no canal. E é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.